O seu pra sempre durou pouco tempo Menos que a bateria do meu celular Achei que você tinha sentimentos Mas colocou ele em meu lugar E agora eu tô aqui e você tá em outra Eu virando o copo e ele tirando sua roupa Não tô querendo mal Mas espero que levem a fama de pior casal Tomara que esse amor não dure uma semana Cê vale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Só pra morrer de raiva lembrando da gente Tomara que esse amor não dure uma semana Cê vale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que seja um infeliz para sempre E agora eu tô aqui e você tá em outra Eu virando o copo e ele tirando sua roupa Não tô querendo mal Não tô querendo mal Mas espero que levem a fama de pior casal Tomara que esse amor não dure uma semana Cê vale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Só pra morrer de raiva lembrando da gente Tomara que esse amor não dure uma semana Cê vale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Você tá aí bebendo saudade Fazendo vergonha Tá fazendo merda no meio da rua E nada de escura tão insônia Você tá aí vestindo orgulho Gastando o que não pode Vivendo uma vida que já não é sua E nada de escura tão insônia É que você me procura embaixo do teu cobertor E se desespera quando vê que eu não tô E o nome disso é saudade Se você não reparou Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Tá se achando popstar Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Olha que o mundo dá voltas Onde você vai parar Você tá aí E tindo orgulho Gastando o que não pode Vivendo uma vida que já não é sua E nada de escura tão insônia É que você me procura embaixo do teu cobertor E se desespera quando vê que eu não tô E o nome disso é saudade Se você não reparou Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Tá se achando popstar Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Olha que o mundo dá voltas Onde você vai parar Você tá aí 100% ainda não tô Sem querer As vezes ainda lembrou Do nosso relacionamento Sem querer eu olho as nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Ai meu Deus do céu Sem querer eu olho as nossas fotos Leio mensagens antigas Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço, não Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço, não Se quer um conselho Vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta mais já vai saber Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tabela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tabela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se quer um conselho Vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta mais já vai saber E ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta que é vinho na hora Ai não dá Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tabela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tabela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Ela lembra bebê não faz isso não É difícil esquecer o cajoto Se é sucesso no Brasil a gente toca É dela, da rainha Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Cê me foge quando namora Se você não ama ninguém Porque tá me escutando agora Sua linda tão louca Minha Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beijar na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vende gafo Que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser teu santo Sou fato ou hipótese Sou resigano ou nomad Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marlha, leoa, gostosa Posso te ligar, meu bem O que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você os outros são outros Cê tá fudido? Vamos fazer amor, cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Marília, Marília Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração O meu coração Já estava aposentado Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Nananá Parizamonte Rainha Ainda bem Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada E te acordando Pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo Tinha gosto de saudade Teu perfume Era tão doce Eu nem me lembro mais Se eu te ligo Da mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu lhe esquecesse Esse dia chegou Acabou de chegar Se ainda guardo Lembrança de nós Na memória do meu celular Se carrego comigo Com a foto Que a gente tirou Lá na beira do mar Tudo isso É pra você Lembrar Lembrar Que eu te esqueci Eu esqueci você Tô ligando Tô ligando em plena madrugada Tô ligando em plena madrugada E te acordando Pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo Tinha gosto de saudade Teu perfume Que teu perfume Era tão doce Eu nem me lembro mais Se eu te ligo Da mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou Acabou de chegar Se ainda guardo Lembrança de nós Na memória do meu celular Se carrego comigo Com a foto Que a gente tirou Lá na beira do mar Tudo isso É pra você Lembrar Lembrar Que eu te esqueci Tudo isso É pra você Lembrar Lembrar Que eu te esqueci Sei que toda essa raiva de mim É saudade E seu coração tá lembrando O que a mente tá tentando esquecer Você até pode ser boa Em disfarces Mas sou especialista em te ler Quer fugir da verdade eu sei Mas que antes eu sinto que não Se eu fosse você eu voltava Pro meu coração Pro meu coração Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você me engana Mas eu sei Que o seu silêncio grita que me ama Me ama, me chama Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você me engana Mas eu sei Que o seu silêncio grita que me ama Me ama, me chama Pra cama Pra cama Ai, ai, ai É o Kevin Jones falando de amor Ai, bebê Quer fugir da verdade Quer fugir da verdade eu sei Quer fugir da verdade eu sei Que o seu silêncio Mas eu sei Que o seu silêncio grita que me ama Me ama, me chama Me ama, me chama Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você me engana Mas eu sei Mas eu sei Que o seu silêncio grita que me ama Me ama, me chama Pra cama Pra cama Ai, ai, ai Ficasse E ao invés de me soltar Coração 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 Segue Segue Me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar E aqui no meu olhar Orando Luan, Luisa Do que você me dá Eu quero sempre mais Por uma hora, duas noites, tanto faz Já leu minha mão, meu olhar, meu futuro Já sabe se manda mensagem ou nem dor Me leva pro céu lá de cima, me joga E se ama o cigano é um caminho sem voltar Fazer o que? Se ela roubou meu juízo Fazer o que? Se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo É aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo É aqui no meu olhar É aqui no meu olhar morando Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Eu acho que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Mas eu gosto assim, bebê Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo dos lençóis E chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza até o nascer do sol Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama mais eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama mais eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar E olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se pega sem se apegar A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama mais eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Fala E você já me esqueceu Diz na minha cara Que não teve importância que a gente viveu Por que você tá agindo assim? Por que você tá agindo assim? Falando assim de mim? Se a intenção era me atingir Acabou de conseguir Como é que vai falar mal da boca que você tanto beijou? Não faz isso, por favor Não faz isso, por favor Não faz isso, por favor Como é que vai jogar pedra no coração que você morou? Não faz isso, por favor Não faz isso, por favor Não faz isso, por favor Não faz isso, bebê Só daqui pra tocar em todos os paredões do Brasil Fala E você já me esqueceu Diz na minha cara Que não teve importância que a gente viveu Por que você tá agindo assim? Falando assim de mim? Se a intenção era me atingir Acabou de conseguir Como é que vai falar mal da boca que você tanto beijou? Não faz isso, por favor Não faz isso, por favor Como é que vai jogar pedra no coração que você morou? Não faz isso, por favor Não faz isso, por favor Não faz isso, por favor Como é que vai falar mal da boca que você tanto beijou? Não faz isso, bebê Não faz isso, por favor 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 Eu te amo Não faz isso, por favor Não faz isso, por favor Eu só sei dizer Não faz isso, por favor Não faz isso, por favor Não faz isso Não faz isso, por favor 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 Qual será a sensação que ela sente se olhar no espelho e ver que é a mais gata? E desde novinha esse olhar de felina tem que ter cuidado se não mata Abusada Abusada Lá da zona norte com a cara fechada É foda, né viver? Aí! Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus Vim lá de cante E reparei no jeitinho Aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Tu tem um jeitinho A minha cabeça A minha cabeça Pode ser no pix Quem me dera ser abençoado Quem me dera ser abençoado Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Finjo que não entende nada Ai meu Deus Me dá santa paciência Me dá santa paciência Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus E ela de cante E reparei no jeitinho Que liga pelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Ai meu Deus Ai meu Deus Oh 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 meu Deus Morelinhos, o nome é esse? Para vocês! Morelinhos, o nome é este? Para vocês! Morelinhos, o nome é este? Para vocês! Morelinhos, o nome é este? 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 Música 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 Música